Salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui chegando, trazendo mais novidades do mundo do Free Fire na madrugada do dia 2 de fevereiro, mano. E tem muita coisa bacana aqui, viu? Vamos falar aqui então a respeito desse vídeo. Eu vou tá gravando agora, tô gravando agora, são exatamente, deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui a hora, ó. São 1 hora e 5 minutos aqui na minha cidade, mas provavelmente aí na sua deve ser um pouquinho mais tarde. E eu vou tá soltando esse vídeo logo cedo pela manhã, então se você não for inscrito já se inscreve e ativa as notificações pra você não perder os próximos vídeos quando a gente for soltando aí, beleza? Galera, no vídeo passado eu falei a respeito do novo arma royale, mano. Foi cogitado aí, foi falado, muita gente suspeitou que seria a crossbow, né? O site, se não me engano, acho que foi o Free Fire News que postou, Free Fire News, acho que foi o Free Fire News ou foi o Free Fire Mania, um dos sites postaram dizendo que seria a crossbow, mas não é, mano. O site Free Fire Mania postou uma notícia, vamos abrir aqui, ó, tá aqui, eu tô com ela aqui aberta, aqui, ó. O Free Fire Mania mostrou aqui que vai ser a AK Vermelho Carmesim, mano, tá? E aqui no texto ele fala assim, ó, olá mania, coisa ainda bem que não será dessa vez que virá um sorte royale arma crossbow, ou talvez na próxima, ufa, eu também concordo com eles, ufa mesmo, cara, porque eu tava pensando, cara, se viesse aquela arma, meu Deus do céu. Mas tudo bem, aí ele fala aqui que está confirmado e é oficial que durante o período de 3, ou seja, dia 3 que vai atualizar ela, até o dia 14 estará disponível a skin AK Vermelho Carmesim no Arma Royale, mano, que é essa arma aqui, ó, muito da hora, essa arma AK Vermelho Carmesim. E ele também ainda cogitou aqui que pode estar próximo de atualizar o Cubo Mágico para a skin feminina Vermelho Carmesim. Ela já veio, não sei se vocês lembram da Vermelho Carmesim, então, é, vamos clicar aqui pra gente ver, caso você não lembra qual que é a skin Vermelho Carmesim, ó, aqui, ó, ela veio no Diamante Royale, é essa skin aqui, ó, tá? Que é a Marionetezinha, que todo mundo conheceu como Marionete, né? Então pode ser que venha ela também no Cubo Mágico, beleza? Mas voltando aqui ainda pro Free Fire aqui, agora vamos pras novidades que tem aqui do dia 2, mano. O Free Fire, ele lançou aqui uma enquete, deixa eu mostrar aqui o Bunny, é esse Bunny aqui, ó, escolha o seu modo favorito. Aí tem aqui o modo redenção, salto explosivo, caçada noturna, atirando e pipocando, né, que esses daí a gente já conhece. E tem mais dois novos modos aqui, mano, que é o completamente carregado e o novo modo, que é o ganchos e tijolos. Esse ganchos e tijolos, eu acredito que é aquele que você usa a pistolazinha pra você atirar e puxar ela, e também usa aquela, tipo, uma granada que você joga e vai montando ali uns blocos de tijolos, meio estilo, estilo tipo aquele outro jogo. Você deve saber qual que eu tô falando aí, eu sou péssimo pro nome de jogo, cara. Mas você deve saber qual que é o jogo ali, que é o bem parecido aqui com o Fortnite, Fortnite, muito bem, você que lembrou aí, Fortnite. Então, bem parecido com o modo Fortnite. E o completamente carregado, eu acredito que seja um daquele modo, tipo, que o Stick fez. Mostrando lá, onde tem a mini torreta, que ainda não apareceu no jogo ainda, né, a torreta, que é uma metralhadora, que vem tipo uma mina, você joga ela e ela vira uma metralhadora que fica estacionada, parada ali, e quando a pessoa passa perto, ela desce a bala na pessoa. Pode ser esse modo, completamente carregado. E o gancho e tijolos, mano. Então, pra votar, é só você ir na fanpage Brasil Oficial, tá? Ou clicar aqui no banner. Não, clicar no banner não vai, então tem que ser lá na fanpage. Eu vou ver se eu arrumo o link, se eu achar o link, eu vou postar o link aí embaixo. Lembrando também que hoje, no segundo dia, já está valendo, talvez quando você estiver assistindo esse vídeo, já vai estar liberado pra você fazer o desafio diário do segundo dia, que é você matar os oponentes. Agora sim, você pode matar aí 10 oponentes pra você estar ganhando as 3 bolas, as 3 tickets de bola do vôlei aqui, né? Beleza? Então é isso aí, galera. Essa aqui é a novidade por enquanto. Aqui no sorte royale, que a gente falou da arma, né? Ainda não veio ainda, vai demorar ainda um pouquinho aqui, ainda falta 21 horas. Então, provavelmente só à tarde ou à noite. Acho que à noite, né? Que vai estar disponível aí pra gente. Acho que depois das 10 horas da noite, talvez. Mas, logo mais perto de meio-dia do dia 2 de julho, eu vou estar soltando um vídeo mostrando no servidor da Indonésia qual vai ser a arma que realmente vai aparecer aqui. Então se inscreve aí e ativa as notificações pra você não perder os próximos vídeos, beleza? Galera, vocês estão vendo que tem uma logomarca aí na parte de cima aqui do vídeo. É que eu estou testando um novo gravador de tela, porque o meu gravador de tela, o OBS, está travando muito, cara. Meu PC deu problema e eu estou usando o meu notebook. Então, ele é por ser fraco, então eu estou testando esse gravador aqui. Comenta aí se a gravação ficou boa, se ele ficou legal, beleza? Então é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus, beleza? Deixa eu ver se eu tenho algum emote aqui pra dar. Tchau, não tenho, mas vai dar dancinha mesmo. Então, fiquem todos com Deus. Fui! Vamos pôr ele pra dançar, hein, Tome? Bye!